Ele quer saber sobre a crença em São Gonçalo, se alguém aqui tem essa crença em São Gonçalo e se alguém teve uma experiência. É direto para o Vinícius, eu acho a pergunta, né? Acho que eles já conhecem a história, hein, Vinícius? É, pois é. Eu acho que, eu acredito assim que, acima de tudo, a gente tem que ter crença em todos os... em todos os, vamos dizer assim, em todas as almas, em todos os santos que podem estar ajudando a gente de alguma forma. O São Gonçalo é o padroeiro dos violeiros, então a gente sempre faz uma referência a São Gonçalo. Normalmente, tem várias pessoas que colocam São Gonçalo e colocam São Gonçalo, colocam um golinho de cachaça na frente, assim. Como colocam São Benedito num golinho de café, aquela coisa toda. E eu acredito que é um santo protetor mesmo, porque eu acho que é ele que faz essa união entre os violeiros. Quando os violeiros, como nós aqui, que nos damos bem, que a gente combina com outros músicos aqui, como Mané, como Nenê, assim, então é ele. Quando o violeiro não combina, eu acredito que é o capeta, né? Mais ou menos, acho que eu respondi.